Sacos de lixo, sacos plásticos, embalagem de comida, de arroz, de biscoito, lona agrícola, saquinho de leite e mais uma infinidade de produtos de plástico que a gente usa, são todos fabricados pelo processo de extrusão. Você não sabe o que é extrusão, mas extrusão é o nome que se dá a passagem forçada do plástico por um orifício. É assim que se faz filmes plásticos. Essa aqui é a matéria-prima que se usa para fazer filme plástico. Daqui ela é sugada e cai dentro desse funil aqui, depois para caminhar dentro desse canhão. Aqui, em alta temperatura, ela é derretida e sai por esse orifício. Aqui que acontece a extrusão. Ela sobe assim, cheia de ar, que é para as paredes não grudarem. Quando chega lá em cima, ela já está seca, torna a descer e é enrolada nas bobinas. Pode não parecer, mas isso está em constante movimento. É plástico e mais plástico, numa média de 20 metros por minuto. As bobinas de plástico, depois de prontas, vêm para esta máquina aqui, onde elas são impressas pelo sistema de rotogravura. Cada cilindro desses coloca uma cor na embalagem. No final do processo, ela está assim, tão interessante e saborosa quanto aquilo que ela vai ter dentro.